Olá amigo do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal AJTECSAT Galerinha, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês TPs para apontamento, ok? São TPs do satélite 70W, o Starone C2, é um satélite para grade de canais E vou estar trazendo também TP do Amazonas 61W, tá galera? Amazonas aí, para ser utilizado como TPs, como satélite de case, tá bom? É um ATP para apontamento do satélite 61W Para estar utilizando, para estar abrindo os canais na sua TV, ok? E aqui galera, inclusive, eu estou utilizando esse sistema, tá? Sistema SKS, vocês estão vendo aí, que tem imagem, está funcionando perfeitamente Eu estou utilizando o 70W para grade de canais e o 61W para estar mandando as case para o meu receptor, tá bom? Para estar abrindo os canais aí, da maneira que vocês estão vendo Aí eu vou estar passando essas TPs, esses dois satélites para vocês, tá bom? Ah, e eu já peço, se você não é inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like, ative o sininho das notificações E compartilhe o vídeo, para estar dando apoio aí para o canal, tá bom? Então, eu vou tirar aqui galera, o cabo do 61W É tanto que a imagem aí vai parar de ser transmitida Para estar passando a TP do Amazonas 61W, tá bom? Deixa eu tirar o cabo aqui O sinal aí já vai cair Eu vou conectar, o cabo está aqui galera 61W Satélite para case, tá bom? Está passando aí para vocês E galera, deixa aí o LNB em 7 horas Se vocês estiverem aí no sudeste do Brasil Deixa aí em 7 horas Em outro estado aí galera, vai variar até 8 e meia, 9 horas, tá bom? A posição do LNB Então, eu vou entrar aqui, ó Vou entrar aqui para Deixa eu achar aqui o 61W galera Já está mostrando a TP para vocês Ó, o 61W está aqui em cima Aqui, ó Olha só galera, 61W A configuração galera Pode deixar sim Dessa maneira que está aqui no meu site link Ok? É a configuração Configuração é todas essas aqui em cima, ó E aqui embaixo está a TP, tá bom? Frequência 11.135 Por 31.000, tá bom galera? Essa é a TP Pra você estar colocando aí no seu site link Essa TP aqui Ela é horizontal A polaridade dela, ok? Eu vou dar um ENTRE aqui Pra vocês verem galera Como que ficou o apontamento A qualidade Olha só a qualidade dessa TP Tá vendo galera? Tá chegando ali 71, 72% de qualidade Tá? A anteninha de 60, tá galera? Essa minha antena aqui é pequenininha Se você tiver uma maior O sinal vai ficar melhor ainda Ok? Então Essa TP aqui é do 61W Tá? Ela está abrindo aí os canais Ok galera? Eu vou tirar o cabo aqui Pra colocar o cabo do 71W também Que é o satélite de grade de canais Desconectar o cabo aqui Ok? Deixa eu tirar aqui galera Já estou trazendo aqui ó Cabo do 70W Vou conectar aqui no satélite Então são duas ótimas TPs Tá galera? E as TPs que eu trago aqui pra vocês Eu não simplesmente pego a TP E coloco aqui pra vocês não Eu faço o apontamento antes Tudo certinho Pra ver se a TP é boa Pra depois estar trazendo aqui pra vocês Tá bom? Então pode fazer o apontamento aí Que vai dar certinho Aqui eu já entrei galera ó Tá aqui ó Deixa eu só voltar aqui Aqui eu já estou no 70W Aqui ó 70W A configuração galera Pode deixar a mesma Que eu mostrei aí Do 61W Tá bom? E está aqui embaixo ó A TP Frequência e taxa de symbol rate Frequência 12.120 Essa daqui ela já é vertical Tá? Polaridade vertical Taxa de symbol rate 29.900 A configuração é essa galera Pode deixar essa configuração aí Que vai dar certinho o seu apontamento Tá bom? Então ó Eu vou dar um ok aqui Pra vocês verem aí ó Olha lá A qualidade galera Ficou com 57% de qualidade Tá bom? Essa antena galera Ela está em carona Por isso o sinal dela Está um pouco mais baixo Chegando em 57% Mas mesmo assim galera É um ótimo apontamento Se você utilizar aí Individual Em uma antena aí Eu tenho certeza que vai ficar bem melhor Tá bom? Passando a moto aqui Vai ficar bem melhor O seu apontamento Se tiver em uma antena individual Esse apontamento meu aqui Está carona Por isso que o sinal Está um pouquinho mais baixo Ok? Então Só pegar aí galera A configuração Pode pegar essa configuração aí Do jeito que está aqui no site link Pode fazer o apontamento aí Que vai dar certinho Ok? Então é isso aí galera Esse é o vídeo São as TPs Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau